Boa tarde, militância do PT. Boa tarde à nossa militância do PCdoB aqui presente, que eu sei que tem muita gente do nosso partido aqui. Boa tarde à militância de outros partidos também, que eu não sei todos que estão aqui. Eu quero começar homenageando essa mulher que comanda com muita garra, com muita audácia, com muita ousadia e com muita dignidade o Partido dos Trabalhadores, a nossa querida Gleise Hoffmann. Eu sei que não é fácil, Gleise, ser mulher, ser mãe, ser militante, enfrentar essa conjuntura como a gente enfrenta. E por isso, em nome dela, cumprimento, me permitam os homens, todas as mulheres militantes desse encontro, porque não é fácil. Para nós que militamos são duas, três, quatro jornadas por dia. Não é fácil estar nessa batalha, mas é bom a gente dizer às mulheres desse país que é possível, é possível militar, é fundamental que a gente milite, porque mulher pode e deve estar onde ela quer. Não é isso? É assim. Nós somos até do lar, mas não somos recatadas, não é? Então, recatada a gente não é. Mas eu quero aqui, em nome da nossa presidenta também, mulher, Luciana Santos, em nome do Partido Comunista do Brasil, que sustentamos a foice e o martelo há quase 100 anos, esse partido centenário, que nós arredamos pé da nossa cor vermelha, do nosso símbolo, a foice e o martelo, que não são símbolos de violência, são símbolos que cruzam os trabalhadores do campo e da cidade, que é a foice e o martelo, e que, por isso, não são símbolos para serem criminalizados, são símbolos para serem homenageados, porque são símbolos de muita força de trabalho e de produção nesse país. Nós estamos em reunião, em outro espaço, a direção nacional, e amanhã nós fazemos o nosso congresso extraordinário de incorporação de uma outra força revolucionária, que é o PPL, para que a gente ultrapasse uma restrição à democracia, que foi a cláusula de barreira, e nós sairemos desse congresso mais forte do que nunca. E eu trago aqui a saudação do nosso partido, na nossa força, partido esse que nunca esteve longe do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos aliados, desde 1989, na primeira campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente da República, e estivemos juntos nas campanhas que ganhamos e nas campanhas que perdemos também. E nos momentos mais duros de enfrentamento da luta pela liberdade no Brasil, o PCdoB esteve nas lutas, na legalidade, na ilegalidade, em todas as formas de luta, inclusive na luta armada do Araguaia. E aqui eu faço homenagem aos nossos guerrilheiros do Araguaia. Eu acabei de ver o Januíno passando por aqui, e eu dei um abraço muito forte nele. E eu trago aqui a saudação aqui ao nosso Januíno. E eu quero dizer a vocês que, nos momentos mais difíceis, o PCdoB sempre pulou na frente das batalhas, como fez no impeachment da presidente Dilma, que foi um golpe, não foi um impeachment. E quero dizer a vocês que, quando eu entrei aqui, eu comentei com o Glaze como que essa reprodução aqui da foto de Lula expressa tão bem o olhar dele. Esse olhar, que é um olhar firme, forte, ao mesmo tempo, traduz a alma dele, essa alma do afeto, essa alma do povo brasileiro. O Lula tem esse olhar, esse olhar cativante, esse olhar que traz o sofrimento e a alegria do nosso povo. O Lula é isto. Quando eu fui visitar o Lula, lá na carceragem da Polícia Federal, eu digo a vocês, eu encontrei um homem muito forte, muito indignado, muito convicto da sua inocência, e sair de lá foi muito difícil. Porque sair de lá e deixar aquele homem lá, o Lula é muito grande, gente. Ele não cabe ali. Ele não pode ficar ali. Ele não cabe naquele lugar. Ele é muito grande. Ele não cabe naquele lugar. O Lula é uma liderança de uma expressão não apenas do nosso país, mas é uma expressão para o mundo, do significado daquilo que a nossa Verde Rosa cantou nesse carnaval. A Verde Rosa contou a história não contada, do sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. A história que a história não conta é na luta que a gente se encontra. Esse era o samba da mangueira. E quando ele diz, Brasil, está na hora de ouvir as Marias, Maíns, Marielles, Malês, que são as mulheres negras da história mais antiga, a história contemporânea, está na hora de ouvir o povo brasileiro. E esse povo que, no meu sentimento, dos últimos períodos, dos últimos dias, das últimas semanas, disse assim, perdemos o medo de ir para a rua e de lutar. As pessoas passaram da fase do medo, da contenção, e disseram assim, eu vou para a rua, eu quero ir para a rua, podem chamar que nós estamos prontos, nós estamos prontas. Não sei se esse é o sentimento de vocês. Mas, olha, eu pude perceber, e no carnaval, eu fiquei direto na rua, nos blocos, desfilei na mangueira. O sentimento que eu tive no carnaval é que a direita voltou para o armário e que nós não vamos voltar para armário nenhum. Nós vamos é ficar na rua, porque esse sempre foi o nosso lugar. E quero dizer o seguinte, e quero dizer o seguinte, para quem viveu todo esse período, eu digo assim, nada como um dia atrás do outro. Hoje o investigado é o homem do powerpoint. A Lava Jato está desmoralizada. A Lava Jato está desmoralizada. Hoje o investigado é o senhor Dallagnol, então vai aqui um recado para ele. Seu Dallagnol, aquela galera, seu Moro, nos aguarde, porque quem vai parar na cadeia são vocês. Vocês é que vão parar na cadeia. vocês é que vão parar na carceragem da Polícia Federal. O Lula vai sair e vocês vão entrar lá no lugar dele. E essa campanha que nós vamos fazer pela liberdade de Lula, ela será vitoriosa, minha gente. Mas dia menos dia, nós vamos ver o Lula que está preso naquele lugar, como um pássaro voando por esse país, como um pássaro conversando com a nossa gente, com o nosso povo. E como ele disse recentemente para o Zé Guimarães, eu quero sair daqui, botar meus pés na areia da praia, jogar uma bola, ter tempo de conversar com a nossa gente, porque ele sabe que ele vai voltar. Lula tem vontade de viver, tem vontade de lutar, e nós temos que lutar pela liberdade dele, junto com a luta pelos direitos do povo, numa frente ampla, porque nós temos que ser amplos nesse momento. Como disse aqui o Stedley, ele é o motorista, nós somos passageiros, não cabe luta de protagonismo agora. Nós temos que unir a esquerda, unir todo mundo, numa frente ampla, para lutar pelo que é principal. Não vamos brigar. Isso não era de brigar. Não cabe xingamento, não cabe coisa menor, gente. A nossa luta, o nosso desafio é imenso. Está em risco a liberdade de Lula, mas está em risco a vida, a sobrevivência de muita gente. Está em risco o direito do nosso povo mais pobre. Está em risco a soberania desse país. Está em risco a nacionalidade brasileira. Está em risco a cultura do nosso povo. Nós estamos em risco. Então, por favor, muita unidade, muita grandeza, muito amor no coração, muita solidariedade, e Lula livre. Vamos juntos em nome do PCdoB. É isso aí, gente. É isso aí.